Oi, gente! E aí? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um Dani Entrevista. Gente, hoje eu vou ter a história de mais um imigrante, uma história... Eu amo histórias curiosas, né? E esse imigrante, ele tem uma história maravilhosa para compartilhar com vocês, até porque ele entrou como turista aqui nos Estados Unidos e ele já é cidadão americano em seis anos, de turista a cidadão americano em seis anos pelo EB3. Aí você vai fazer na matemática, né? Mas como assim, Dani? Ele virou cidadão, entrou como turista e virou cidadão em seis anos pelo EB3? Se você tem que esperar cinco anos para aplicar para a cidadania quando você ganha o EB3? Ah, o resto dessa história eu vou deixar para ele contar para vocês, até porque a história é dele. Eu acho incrível poder trazer várias histórias diferentes de imigrantes que estão vencendo aqui nos Estados Unidos, principalmente histórias assim... Ah, não vou contar, não vou dar spoiler, não. Vou deixar ele contar, porque realmente, gente, é uma história para inspirar vocês. Como eu sempre trago aqui várias informações, vários vídeos informativos sobre como que você pode chegar no seu green card, tiro muitas dúvidas com profissionais de imigração também para ajudar vocês, eu também gosto de trazer histórias que possam me inspirar e principalmente mostrar para vocês que sim, é possível. Por isso, hoje, a gente vai ter mais um Dani Entrevista. Mas, olha, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já deixa o like agora, menina. Deixa o like no vídeo que, ó, se ajuda demais a Dani deixando o like no vídeo. Se puder também, compartilha, porque é uma história linda para ser compartilhada, viu, gente? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa também o sininho, que sempre você vai ser notificado quando entrar um vídeo novo ou uma entrevista, ou até mesmo uma live, né, com advogados de imigração aqui. Então, ó, ativa o sininho, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha também. Se quiser, me segue lá no Insta, gente. Lá eu tô sempre compartilhando também muitas dicas com vocês. Eu tenho tanto meu Insta pessoal, quanto meu Insta profissional da Start America, que é um hub de inteligência profissional de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Bom, vamos então chamar o nosso convidado de hoje para contar a história de como ele entrou nos Estados Unidos como turista e virou cidadão americano em seis anos pelo EB3. Chega mais, Diego! E aí, Diego? Olá, tudo bem? Diego, que história fantástica, né? Deixa eu fechar aqui, senão vou dar spoiler. Então, Diego, essa é uma história incrível. Eu quero muito poder contar para a galera, até porque serve também de inspiração. Até uns detalhezinhos, assim, né? Mas, assim, o que mais me chama atenção de verdade é saber que você já é cidadão americano e você continua assistindo quem? Eu! O meu canal de informação, né? Geralmente, quem é cidadão nem olha, nem fala, nem quer mais saber de migração, né? E você tá ali também, sempre acompanhando tudo, compartilhando e dizendo, ó, foi assim que eu comecei também a buscar informações, pesquisando, ratinha de internet. Se não tivesse visto informativos, você não chegaria na sua cidadania. Então, eu fico muito feliz. Vamos para a nossa história! Eu gosto sempre de ter informação quando alguém pede informações para mim. Porque eu gostaria que também, quando eu pedi informação a outras pessoas, quando eu não sabia, elas também tivessem uma resposta mais concreta para mim. Então, porque muda, muda sempre. Eu falo assim, ah, tipo, na minha época foi desse jeito, mas hoje eu não sei. Ah, eu sempre fico, quando eu tenho um tempinho, eu fico lá, vejo um vídeo, vejo outro e... E assim você também consegue reagir na galera também com informações, né? Exatamente. Vamos falar mais sobre a sua história também, até porque é uma história muito legal de ser contada, né? Eu acho que isso é bem interessante. Você entrou aqui como turista, né? Aí você trocou para estudante, também, para estudante. Eu fiz uma extensão primeiro, é. Eu fiz uma extensão primeiro e depois... Perfeito. Então, você entrou como turista, fez primeiro uma extensão, depois você trocou o seu status para estudante. Você trocou para estudante de inglês ou de faculdade? Então, eu fui em inglês primeiro, eu fiz seis meses em uma escola aqui perto, em Boca Raton. Aí, depois eu troquei para a Kaiser University, foi em inglês também. Acho que eu fiquei mais ou menos um ano e meio estudando inglês. Aí, depois eu fui para o college fazer o que eu queria. Que era o quê? Arquitetura. Ai, que demais, guri! Arquitetura. Arquitetura, olha só. Então, Diego, isso eu acho que é uma história bem bacana da gente contar, né? Porque você chegou como turista e eu lembro que você começou a contar para mim alguns detalhes, né? Que são bem importantes também. Detalhes que eu acredito que a galera também precisa saber, né? Que, por exemplo, quando você primeiro entrou como turista, pediu sua extensão, depois trocou para estudante de inglês, depois foi fazer arquitetura, você nunca imaginou que você conseguiria se legalizar, principalmente pela sua profissão no Brasil, né? E para quem não sabe, qual é a extensão mesmo no Brasil? Marceneiro. Marceneiro. Desde criança. Desde uns 16 anos que eu trabalho com marcenaria. Vocês acreditam que o Diego se legalizou aqui nos Estados Unidos através da marcenaria? Gente, ele aplicou para o EB3 qualificado. Não o não qualificado. O qualificado. Porque como ele já tinha experiência como marceneiro no Brasil, como ele falou, né? Ele começou a trabalhar desde criancinha. Que ele começou a trabalhar nessa área. Ele aplicou justamente para o qualificado. Por quê? Porque o EB3, ele tem a categoria qualificado na qual você precisa ter, no mínimo, dois anos de experiência, né? Em função disso, então, você pode aplicar mesmo não precisando ter a diplomação. E o Diego conseguiu, então, um sponsor americano. Aí vem a história mais bonita de tudo, né? Porque o Diego estava lá no Brasil, daí um dia ele... O amigo do amigo do amigo do pai dele... Apareceu, deu um boom assim no Facebook dele. Aí ele pensou, olha, o fulano está online, vou trocar uma ideia com ele. Aí ele trocou uma ideia com esse amigo do amigo do pai. E esse amigo antes falou assim, bah, por que você não vem para os Estados Unidos? Porque o fulano tem uma marcenaria e ele quer contratar marceneiros. E o Diego, opa! Muito me interessa. Não é, Diego? Pois é, eu falei, bom, foi aquela história, né? De 2014, o governo foi reeleito, que eu já não estava muito afim. Aí eu também estava fazendo faculdade no Brasil, tipo assim, não era aquilo que eu amava fazer. Eu fazia ciência da computação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aí, tipo, a parte boa foi que, como eu visto, foi muito fácil, por causa da minha universidade. Porque eu estava na universidade e tal, eu cheguei lá e só perguntaram da minha universidade. Ah, você está estudando? Qual o período? Deixa eu ver a sua carteirinha. Ficou com turismo, né? Para tirar o visto de turismo. Ah, visto aprovado. Foi, assim, tipo, três minutos. Super rápido. É, mas aí, assim, de primeiro contato eu vim, eu comprei passagem, fui para a Disney, com essas coisas. E eu falei, bom, tem que ir conhecendo o lugar, também não posso chegar para lá, que eu vou lá e vou ficar, vou fazer isso, sem eu conhecer e ir me adaptando, né? Mas, assim, de quando eu cheguei até eu ir levando para começar a aplicação da B3, se passou três anos, né? Três anos. Então, desde que você... Estudando, turistando, estudando. É, então vamos fazer time line para a galera entender. Eu gosto de fazer time line, né? Então, quando você entrou como turista, depois fez a extensão, daí trocou de status para estudante e aplicou para o B3 e chegou o seu green card, isso aí teve o quê? Três anos, mais ou menos? Não, foram mais. Três anos. Foram cinco, exatamente. Cinco anos, todo o processo. Inclusive, o meu green card foi aprovado dois dias depois do meu dia de entrada. Eu entrei aqui 28 de agosto de 2015 e meu green card foi aprovado 1º de setembro de 2020. É, 2020. Nossa! Achei, foi cinco anos, exato, cara. Exato, exato, praticamente. Até para a galera entender, né? Só para a galera entender também essa questão da timeline dos eventos do EB3. O Diego me contou que o EB3 dele, gente, demorou dois anos, entre o início do processo, né? E também, afinal, até ele receber... Muito rápido, muito rápido. Dois anos, né? O meu label certificate foi, assim, dois meses e meios. Não teve auditoria, não teve nada. Parecia que, assim, estava escrito na história que eu tinha que ficar aqui. Falo para todo mundo assim, cara, acho que estava escrito que eu tinha que entrar aqui e tinha que... Tinha que ficar, era seu lugar. Era seu lugar. Nenhum pedido de... De evidência, nada. Tá, mas vamos contar do seu sponsor, né? Porque daí era o amigo do amigo do pai, né? Aí você chegou aqui, conversou com ele, trocou uma ideia com ele, disse, ah, eu sou marceneiro no Brasil, não sei o quê. Ele falou, olha, é se você quiser, faz uns trabalhinhos para ver como você trabalha. Pelo menos assim, né? Para entender mais ou menos o trabalho. E você, acredito que você deve ter mostrado o seu trabalho no Brasil também, né? Para ele, quando você conversou, né? Sim, sim. E aí, eu acredito que ele tenha gostado de você, né? E aí, vem a pergunta. Diego, esse seu empregador, ele aplicou para você, tá? Para o seu EB3, no caso. Ele, você foi a primeira pessoa que ele aplicou para o EB3? Na empresa? A primeira pessoa. E até, por enquanto, a última. Jesus, você falou, esse empregador do teu EB3, é o amigo do amigo do amigo do seu pai, adoro essa, ele simplesmente te contratou, te legalizou, né? Como marceneiro. E você foi a única pessoa que ele realmente aplicou para um processo imigratório. Agora vem uma outra pergunta. A empresa dele, a marcenaria dele, tinha quantos funcionários no payroll, você sabe? Tinha ele. Ele era o único? Único. Ele aplicou para você, sendo o único funcionário. Então, ele era o único? Tá, ele era o dono e funcionário. É, dono e funcionário. Porque existe uma lei nos Estados Unidos que nenhuma agência governamental, ela pode discriminar a empresa pequena de uma grande. Entendeu? Eles não podem simplesmente falar, eu não vou fazer esse processo. A imigração não pode falar que não vai aceitar o processo daquela empresa, porque ela não tem tantos números de funcionário. Se ela cumprir os requisitos que a imigração pede, ela tem, a imigração é obrigada a aprovar perante lei, não é se ela quiser ou não quer, não. Então, Diego, você foi a primeira pessoa que ele aplicou para um green card para o trabalho. Teve uma LC aprovada em três meses, como você falou, né? Que foi super rápida, não teve auditoria nem nada. É, teve o tempo de pedir o salário, né? E botar os anúncios no jornal, que foi mais ou menos uns cinco meses. Mas a parte mais temida, que é mandar para lá e ter auditoria, foi em dois meses e meio, eu creio. É, foi dois meses e meio. E ele era o patrão e o único funcionário, teoricamente, no payroll da empresa também. Gente, meu Deus. Tá, e aí? Aí você aplicou tudo certinho. Você teve entrevista? Não. Não teve entrevista? Não, porque estava na época do Covid. Aí, é. Aí, os processos que eles estavam vendo, que, tipo, não tinha muito indício de fraude, coisa assim, eles estavam simplesmente mandando um pedido. Eu tive um pedido de esclarecimento, não esclarecimento que fala, não é? De evidência, que era para eu mandar o meu exame médico só. Ah, sim. Porque eu tinha mandado junto com o processo, eu estava esperando. Porque o advogado falou, bom, como o processo pode demorar um pouco, às vezes mais do que um ano, se você fizer agora, ele só aceita o exame por um ano, aí você vai ter que fazer de novo. Então, espera, você leva na sua entrevista. Aí eu falei, beleza. Só que aí, como não teve entrevista, eles só pediram isso, e depois de 15 dias, eles aprovaram. Diego, tá, deixa eu só fazer uma conta. Quando que você recebeu o seu Green Card mesmo? Que ano? Foi 2020. Primeiro de setembro de 2020. Primeiro de setembro de 2020. Onde fica a sua empresa mesmo? A sua empresa que você trabalha de marcenaria? Na Florida, em Deerfield. Trabalho até hoje. Trabalho até hoje na empresa. Perfeito. E você está fazendo arquitetura justamente porque era um sonho seu, já que era vinculado justamente à sua profissão anterior, que era marcenaria. Que é ainda, né? Porque você executa a profissão. Sim. Hoje eu sou o mais supervisor, né? Eu tenho mais outras pessoas trabalhando. E eu fico mais na vistoria. E quando tem alguma coisa que só eu dá para resolver, aí eu tenho que ir lá resolver, entendeu? Mas hoje eu estou mais fazendo mais os meus designs também de interior, que eu já posso trabalhar fazendo design de interior, porque como eu me formei primeiro em uma associate, em arquitetura, e agora eu estou fazendo o profissional, que na Florida a gente precisa de pelo menos cinco anos de estudo para poder tirar a licença de arquiteto. Aí eu fiz três anos, agora eu vou fazer mais três. Ou seja, eu vou ter seis. Aí, depois disso, eu vou aplicar minha licença, né? Aprova. E qual é o seu objetivo fazendo arquitetura? É ampliar a empresa na qual você trabalha? O que você pensa? Ou abrir seu próprio estúdio? O que você pensa? Sim, eu vou ter meu estúdio, só que eu vou continuar trabalhando com ele, porque basicamente ele vai pegar todos os meus trabalhos para fazer, entendeu? A gente vai trabalhar basicamente junto. E é legal, porque eu tenho amigo que faz tudo. Meus amigos estão na construção, então eu já praticamente já tenho meu time formado. Mas deixa eu te perguntar, o seu empregador, né? Seu sponsor do seu EV3, esse amigo do amigo do seu pai, que aplicou mais o EV3, ele não ficou com receio do processo, já que ele demorou tanto o processo, né? Dois anos, ele não ficou nem um pouco assim apreensivo, algo nesse sentido? E ele pagou o processo para você? Pagou, pagou. Do começo ao fim, advogado, taxa de imigração, tudo. Eu acho que não, porque na verdade o meu work permit saiu em um ano mais ou menos. Com dois anos foi o green card. Então, quando eu mandei para renovar o meu work permit, aí meu green card foi aprovado. Entendeu? Imagina se... Um ano eu já estava trabalhando. Nossa! E eu estava tomando café com ele, na padaria, antes de trabalhar. Aí eu falei, ah, não tem... De manhã, né? A gente fica naquela. Já abri o aplicativo, quando eu olhei, aprovado, eu... Caraca, aprovado, cara! Aprovou, cara! Muito bom! É uma sensação muito boa! É muito bom, muito bom! É uma sensação maravilhosa, a gente tem que sempre comemorar, né? Todas as conquistas, todas as fases do processo imigratório, desde a da Labor Certification, quando ela é aprovada no Departamento de Trabalho, a gente já tem que começar a já comemorar desde lá, né? Sempre. É, exato. Mas você foi sortudo de achar um empregador, principalmente um cara que tinha uma empresa aqui nos Estados Unidos, que você nem conhecia, mas que era amigo do amigo do seu pai, mas que tinha... Que era justamente no ramo que você trabalhava no Brasil, e ele queria aplicar, sendo a única pessoa que trabalhava na empresa, ele ia aplicar para o seu green card, ter o green card aprovado, né? Você teve o seu green card aprovado, agora está estudando arquitetura justamente para isso, mas agora eu quero fazer aquela timeline maravilhosa, tá, Diego? Por quê? Porque você chegou aqui com o vício de turismo no início dos seus 20 e poucos anos aí, né? E aí, você chegou na cidadania americana em seis anos. Agora, galera, o Diego não gosta de falar... O tempo não bate, né? O tempo não bate, né? Então, eu vou deixar vocês que lhe fazerem a matemática aí da idade dele, tá? A matemática. Mas, igual, ele chegou no início dos 20, ganhou a cidadania em seis anos. Vocês imaginam que guri, hein? Esse guri, esse Diego, eu vou te contar. Só que aí, quando a gente vai fazer a matemática, como assim, Dani, visto de turismo, ele ainda disse que fez uma extensão, ele ainda trocou para estudante, ele ainda estudou por um ano e meio, e aí o green card dele levou mais dois anos. Como assim ele já atingiu a cidadania se só de EP3 tem que esperar cinco anos pós-green card? Diego, conta como que você conseguiu diminuir o tempo e chegar a cidadania, a ter o seu passaporte americano em tão pouco tempo, já que você tinha conseguido a degrada. Pois é. Assim, quando eu estava como estudante ainda, a resposta está aqui, né? Mas, bom, a galera precisa entender isso. O que é isso? Então, as Forças Armadas têm uma política que, na realidade, a migração tem uma política para quem serve nas Forças Armadas que não importa, quando você serve, não importa o tempo de residência para você fazer o pedido da sua cidadania. Você, ainda mais agora, de 21 de setembro, do 11 de setembro de 2001, para cá, os Estados Unidos estão em tempo de guerra até hoje. Nunca foi. Guerra ou terror está até hoje vigente. E, nesses tempos, o imigrante que se alista, ele pode aplicar a cidadania com um dia de serviço. Claro. Tecnicamente. Fisicamente, você não consegue ter a cidadania em um dia. Mas, assim, no momento que você se alista, você vai para o treino, quando o meu... Eu me alistei... Eu peguei meu green card, depois de um mês eu me alistei. Só que sou da reserva, né? Eu me alistei na reserva. E quanto tempo foi o treino? O meu treino de combate, mais o meu treino, porque são dois treinos. O primeiro é o treino de combate, que todo mundo faz. São, mais ou menos, uns três meses. E o segundo treino é o treino técnico. A suposição é... Você aprende a profissão que você vai exercer lá dentro. Eu sou da área da engenharia. Aí, eu tive mais três meses de treino. Esse treino... É full time. Você vai para uma base do exército e vai ficar lá. Até nisso, meu patrão foi legal. Ficou me esperando, coitado. Seis mil. Ele te liberou, então, para você se alistar na reserva? Ainda foi lá na minha formatura. Esse patrão... Vai eu para a rua. Tem que me passar. É como... A gente é pai e filho, basicamente. Isso é... Foi assim, foi muito... Foi uma conexão muito boa que eu e ele tivemos. Assim, passaram muito perrengue junto. Então, a gente já tem aquela... Mas foi muito legal a parte dele porque, tipo assim, eu não tenho ninguém aqui nos Estados Unidos. É só eu e eu. Entendeu? Então, pô... Formatura, todo mundo lá, a família de todo mundo chegando e tal. Aí, ele falou, não. Eu vou na sua formatura. Aí, foi ele a esposa dele. Ai, que amor. Nossa. Mas depois de três meses sem ver ninguém que eu conhecia. Sim. Foi muito legal. Mas onde a parte que eu estava mesmo? Então... Do treino técnico. São seis meses no total, né? O treino base, mas o treino técnico. É, exatamente. O que aconteceu? Eu... Aí, você tem que... Eles têm que fazer um formulário para você. É um formulário... O número é N426. Que é o formulário que a imigração tem de serviços honrosos e essas coisas assim. E quem tem que assinar isso é um... É alguém com a patente de coronel. Aí, o que aconteceu? No base training, eu não consegui fazer nada. Porque a treino de combate é aquela loucura o tempo inteiro. Você acorda... Dorme nove horas. Você não tem celular. Não tem nada. O celular é 15 minutos no domingo. Então, eu não podia fazer nada. Só que quando você vai para o treinamento técnico, aí você... Final de semana, eu já tinha meu celular. Entendeu? Da sexta-noite até segunda-de-manhã. Aí, eu pude acessar. Aí, eu perguntei a um sargento lá que ele também era imigrante, né? Que ele... Também era imigrante. Eu e mais uns outros colegas que também eram imigrantes se reunimos e fomos lá para o Fidier. Ele foi... Aí, ele foi de boa vontade. Porque ele também passou por isso, se sabe. Ele... Começou a fazer o nosso formulário. Lá mesmo no treinamento. Aí, mandou. Aí, demorou tipo uns 15 dias para até... Ele mandava para o comandante. Para o comandante da nossa companhia. Mandava para o comandante da... Da brigada. Para mandar para o outro comandante. Para depois fazer aquela de volta. Aí, eu consegui o formulário. É o que faltava. Aí, quando você aplica, você não paga taxa nenhuma. A cidadania, você não precisa pagar taxa nenhuma. Pelo celular mesmo online. Eu apliquei, preenchi o formulário e tal. Tudo beleza, maravilhoso. Eu falei... Ah, eu estava vendo a timeline. Ah, vai demorar. Isso faltava 15 dias, mais ou menos, para terminar meu treinamento. Vai demorar uns 6, 7, 8 meses para poder... De pessoas normais. A minha cidadania demorou 8 meses. Em 15 dias, eles marcaram minha entrevista para os próximos 15 dias. Em um mês, eu já estava lá... Já estava fazendo uma entrevista. E no outro dia foi minha cerimônia e acabou. Foi assim... Já virou cidadão. Já virou cidadão. E assim, é um jeito que eu nunca ia imaginando na minha vida, nem com a melhor idade. O pessoal fala assim, a gente planeja uma coisa. Às vezes pode sair ruim, mas às vezes também pode sair muito melhor do que a gente planejou. Foi o que aconteceu para mim. Entendeu? Então, o pessoal já... Sempre vê alguns acontecimentos de pessoas. Igual aquele menino, até que eu comentei no comentário. Foi do YouTube. Acho que a gente teve contato lá. Aconteceu. Ele não planejou, entendeu? Mas coisas acontecem. Tanto para o lado bom, tanto para o lado ruim. Eu também acho que eu planejei. Vou vir aqui, vou fazer isso. Não, foi fluindo. E foi fluindo para o lado bom. Então, só que se eu não tivesse tentado, eu não estaria aqui hoje. Você tem que dar o primeiro passo. Entendeu? Imagina aquele menininho lá nos seus inícios dos seus anos vintes. Que chegou aqui com o serviço de turismo. Imaginou? Nossa, nunca imaginava. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Não, e a cerimônia, a cidadania foi uma... E tinha outro brasileiro lá do exército. Era eu e eles, único. A gente estava lá uniformizado e tal. Para fazer cerimônia. Que a gente vai com aquela farda de cerimônia e tudo. Aí, chegou um outro... Chegou ele também com a farda e tal. Aí, sentou do lado de mim. Começou a falar inglês comigo. Aí, ela... Ah, da onde tu é? Eu falei, ah, sou do Brasil. Ele, não. Brincadeira. Eu sou do Brasil também? Aí, eu, não, não acredito. Foi da onde? Rio de Janeiro. Ele, eu sou do Rio de Janeiro também. Não acredito. Só posso falar, mas você mora na minha rua. Daqui a pouco, né? Não posso falar isso. Não, não. Ele mora no Tijuca e eu morava em São João de Meriti. Mas, assim, foi muito legal. Mas a cerimônia foi legal porque... A cerimônia foi junto com todos os civis, normal. Mas só que aí, perto dele deixar a gente junto com todos os civis, eles botaram a gente do lado do palco lá. Separá-lo. Aí, antes de começar a cerimônia, eles pediam pra todo mundo se levantar, dar uma salva de provas pra gente, agradecer pelo nosso serviço e tal. Aí, teve a cerimônia toda. Quando terminou que eles vêm entregando o certificado, aí eles entregaram de todo mundo. Aí, quando foi entregar o nosso, o diretor da imigração do... Do office da imigração veio lá pra entregar o nosso. Aí, falou, muito obrigado e tal. Que vinha. Mas, onde é que eu ia imaginar na vida que eu ia virar cidadão desse jeito? Demais, demais. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que aplicou pra reserva do exército, né? Foi o que você aplicou. É, é. É o que acontece. E você continua? Continua? Sim, sim. Já vai fazer dois anos. O meu contrato é de seis. Só que a gente só trabalha um final de semana por mês. Ou seja, é um sábado, domingo no mês. A gente tem que ir lá. Meu batalhão é aqui em Miami. Então, é uma hora daqui. Uma hora daqui. E tem um treinamento de 15 dias direto no meio do ano. Então, você só precisa trabalhar uma vez por mês? Você precisa trabalhar? É, um final de semana. Por mês? Basicamente, dois dias no mês. É, basicamente, dois dias no mês. E, Diego, assim, curiosidade, né, menino? Os benefícios são realmente bons? São, são. São ótimos. Por exemplo, na universidade, eles pagam mais ou menos 80% da minha tuition. Eles pagam mais 600 dólares pra ajuda de moradia. Se eu precisam pra alugar um quarto, essas coisas. Enquanto eu estiver estudando. Eu tenho o meu seguro de saúde, né? Que é muito bom. E eu pago, tipo, 40 dólares só por mês. E eu só pago 40 dólares porque eu sou da reserva. Na ativa, você não paga nada. Mas o quê? Tenho o seguro de vida. E o salário? É bom? O salário, quando eu tava na... Eu só ganho os dois dias que eu vou, né? Os dias que eu vou lá. É mais ou menos uns... Dá uns 300 dólares por mês. Mas só que eu nem tiro esses 300 dólares. Eu coloco tudo pra... Pra um fundo de investimentos que eles têm. O Army. Eles têm fundo de investimento. Eu deixo tudo lá porque... Quando eu estiver daqui uns 5 anos, eu acho que eu posso tirar. E daqui a 5 anos, eu vou estar elegível pra fazer o V.I.L.O. Aí eu já tô pra comprar a casa. Tô deixando esse dinheiro lá pra quando eu tirar pra comprar uma casa e tal. Ou a minha segunda casa. Eu tava tentando comprar uma agora. Se der certo, deu. Mas se não der certo... Adoro esse Diego. Adoro esse Diego. Que visão. Que visão de vida. Que visão de mundo, hein, guriê? Tá? É, tem que... Tem que ser. Sei lá. Muito bem. Mas, Diego, agora uma perguntinha, né? Você tá ainda nativa no Exército? Vai lá a sua... Vai lá um final de semana por mês. Ou seja, dois dias que você trabalha no mês, né? E continua trabalhando pro seu empregador que patrocinou o seu EB3. E a sua... O seu futuro é o quê? Continuar no Exército? Você tem aí um tempo que você ainda quer continuar nativa? Ou você já tem planos pro seu futuro? Então, eu queria continuar no Exército. Porque, assim, eu sou muito agradecido com tudo. Até pelo treinamento, assim, você é uma pessoa antes e outra pessoa depois. Acho... Se você tá aqui, pegou teu brincade, você tem essa opção, você vai, que vale muito a pena. Eu pretendo continuar na área militar, na reserva ainda, porque eu quero exercer minha profissão como arquiteto. Mas, talvez, talvez, se eu não continuar no Exército, eu vá pro Coast Guard. Mas aí, eu já devo ir como oficial. Já devo ficar na reserva como oficial. E aí, basicamente isso. Pegar minha licença de arquiteto. Montar minha empresa. E viver o sonho americano, né? Diego, que história, guri. Que história. Eu quis muito contar a sua história aqui no canal. Porque eu acho importante, principalmente, assim, essa questão de timeline, né? Porque muitas pessoas, assim, vão pensando, nossa, mas será que eu consigo? Será que eu não consigo? Tem aquela questão de sorte. Obviamente, a sorte tem que bater na sua porta muitas vezes também. Mas tem aquela questão de buscar também, né? E você foi uma pessoa que buscou. Você buscou em todas as fases. Desde lá, de você chamar... Imagina, qual foi o tilt que te deu naquele momento que você viu lá o amigo do amigo do seu pai online no Facebook. Você falou, vou chamar esse camarada. Quando você pensou que chamar esse camarada no Facebook fosse te levar... Podia mudar tanto, né? Nossa. Nunca, né? A vida realmente... Também, às vezes, a gente tem que ser... Eu não penso muito pra fazer as coisas. Assim, eu penso muito, mas eu faço muito rápido. Desse... 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 Desse dia que eu falei com ele até eu estar aqui nos Estados Unidos, foi basicamente seis meses. Imagina. Eu não tinha passaporte. Nem passaporte eu tinha. Eu não tinha nem passaporte. Passaporte, nem vi nada. Mas eu tinha o quê? A coragem. A persistência. Aí, comecei a pesquisar, né? Sobre visto, 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 visto nos Estados Unidos, turista, papapá, 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 papapá. Aí, fui numa entrevista, eu que preenchi todos os formulários. Eu não tive a ajuda de ninguém pra fazer visto de turista pra nada. Só que, assim, quando a gente faz uma aplicação, tem gente que só gosta de deixar lá com o advogado e ele se vira e tal. Eu não, eu gosto de participar. É igual no meu AB3. Eu participei, meu advogado pedia, ah, quando eu cheguei no meu processo, o cara olhou assim, quando ele foi fazer meu, pediu o brincade, né? Foi dar entrada no processo. Ele, ah, eu preciso de, eu preciso disso, eu preciso do seu histórico lá do Brasil, daqui dos Estados Unidos, não sei o quê, não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. No outro dia eu tava lá com a coisa, tudo na mão e ele, ué, já tá, papapá, eu fiz isso aí, já tá pronto. Há muito tempo. Faz tempo, faz tempo, entendeu? Mas isso é, olha, Diego, olha só, a resiliência também, né, porque pensa como você teve, você sempre foi uma pessoa que pensou muito em como organizar a sua vida também. Por mais que você, daqui a pouco, não sabia como seria a sua vida aqui nos Estados Unidos, né, muito menos que você chegaria à cidadania americana, você foi uma pessoa que persistiu, você foi atrás e você agarrou todas as oportunidades que apareceram. Por isso que eu acho que essa história é uma história de inspiração. Muito obrigada por estar aqui, viu, e por contar. Sem problema, foi um prazer compartilhar um pouco aí. Também foi um prazer enorme te receber e principalmente contar essa timeline maravilhosa e essa opção também pra muita gente que quer chegar na cidadania mais rápido também. Exato, e ela também, você também, você não precisa ter o green card de 10 anos pra se alistar não, você pode se alistar com o green card temporário. Isso aí, galera, isso eu acho incrível. Quem quiser ir, vai que vale a pena, vale muito a pena. Diego, obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada a você, sem problema. Muito obrigada de verdade por contar essa história, muito obrigada por ser essa pessoa super corajosa aí, né, super resiliente também, que busca, que corre atrás, que não espera pelos outros não, né, você realmente acha o seu caminho. Muito obrigada de verdade, é uma inspiração pra muita gente que vai estar assistindo a sua entrevista. Obrigada. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o pessoal vai ser... Vai sim. Eles vão gostar sim. Vai se inspirar. Tá bom, Diego. Falou. Obrigada, Diego. Um beijão. Obrigada mais por ter ocupado aqui do Dani em entrevista, viu? Muito obrigada, guri. De nada, foi um prazer. Tchau, tchau. E, gente, até pra vocês entenderem, né, eu gosto tanto de contar histórias de pessoas que vieram pros Estados Unidos, né, muitas vezes, como o próprio Diego falou, né, ele não sabia onde que a história dele iria, a história, né, dele iria levar ele. E levou até a cidadania americana. Por isso que eu quis contar essa história. Principalmente como que ele fez pra conseguir chegar na cidadania mais rápido também. Então, é mais uma história, é mais um Dani em entrevista. E eu fico muito feliz de poder contar a história de tantos imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos, que estão vencendo, buscando seus caminhos também, gente. Então, quem tiver alguma história também e quiser compartilhar aqui no meu canal, fica super à vontade. Entra em contato comigo. Eu vou deixar aqui, olha, o meu telegram também de contato e meu e-mail. Entra em contato comigo e a gente pode contar a sua história também aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigada a todos, todos vocês que estão aqui no canal assistindo as entrevistas, o Dani em entrevista, assistindo os vídeos informativos, as lives também com advogados de imigração. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. E se você ainda não é um inscrito aqui no canal, chega mais, se inscreva no canal e ativa também o sininho. Você sempre vai ser notificado quando entrar um vídeo novo aqui no canal, viu? Então, ativa o sininho também, deixa o like nessa entrevista maravilhosa do Diego e deixa o seu comentário aqui também. Quero saber o que você achou da história do Diego. Deixa aqui nos comentários. E, ó, pra quem quiser também ter algum tipo de suporte profissional para os Estados Unidos, lembra que tem a Start America, que é um hub de inteligência profissional de imigrantes aqui nos Estados Unidos. E a gente pode te ajudar, tem o nosso WhatsApp de atendimento e o nosso site também. E se você quer me seguir lá no Insta, me segue lá, que eu tô sempre compartilhando muitos conteúdos sobre Estados Unidos também. Tem o dois, viu? O pessoal e o profissional também. Eu fico por aqui, gente, mais um Dani Entrevista que acaba. E a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima entrevista e numa próxima live aqui no canal. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.